O que aconteceu com Erwin? O que aconteceu com Erwin? Presidente vivo, 5 O que aconteceu com Erwin? Ele não pode ter ido muito longe. O Josh... Obrigado. 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 Nós temos o combate. O tempo está chegando. Nós temos o combate. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que você tem que fazer para abrir a porta? Oi! Tá, já tô indo já.